Se vai ela ter vida própria Esse bumbum vai se matar Joga ele pro ar Joga ele pro ar Esse bom! Joga aí pro ar! Se vai, ela tem vida própria Eu te vi que ia parar Ela desce o ponto de jeito alto Ela tava e vai devagar Se sai, ela fala que toca Pode chegar pra lá Eu faço pra bundar, vou pra acompanhar O cara é o que vai começar Se vai, ela tem vida própria Se vai, ela tem vida própria Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.